Bom, gente, no temporal, no final da tarde, no fim de semana, na sexta-feira, derrubou árvores, destelhou o caso e deixou sem energia elétrica os moradores de Talhado, um dos distritos de Rio Preto. De acordo com informações da assessoria da Prefeitura, por volta das 5h30, uma forte ventania provocou a queda de árvores de grande porte na Rua Concórdia e de três postes na Rua Claudemir Antônio Castelani. A CPFL restabeleceu o serviço de energia por volta da meia-noite. E no loteamento São Luís II, outra árvore interditou por algumas horas a Avenida José Demetrio Amorim, principal rua de acesso. Funcionários da subprefeitura trabalharam na retirada da árvore, desobstrução de ruas e recomeçaram os trabalhos de limpeza na manhã de sábado. Vamos lembrar que há 30 dias, exatamente, um vendabal também atingiu o outro distrito de Rio Preto, de Engenheiro Schmidt, e lá derrubou cerca de 200 árvores. E sobre isso, como eu disse, vamos conversar com o secretário de Serviços Gerais, o Ulisses Ramalho, saber como é que está o trabalho aí de recuperação, como é que está a limpeza lá do distrito de Talhado. Bom dia, secretário. Bom dia, Alexandre. Está chegando bem o som, hein? Está, perfeitamente. Como é que foi, secretário? Esse de Talhado, esse vendaval, foi menos grave que o de Schmidt há um mês, né? Ainda bem. É, bem menos grave, né? Bem menos grave. O vendaval lá em Schmidt foram com em torno de 200 árvores, inclusive, tivemos muita sorte de não ter machucado ninguém, né? Esse de Talhado foi de menor intensidade, só quatro árvores que atrapalharam, impediram o trânsito. Rapidamente, o pessoal da subprefeitura, comandado lá pelo Ronaldo, agiu rapidamente e resolveu os problemas. No sábado, começaram a fazer a limpeza. Ainda hoje, conversei com o Ronaldo, está tudo resolvido já. Bacana. Ô, secretário, tem alguma explicação por que os distritos estão atingidos e essa ventania não chega aqui a Rio Preto, ao perímetro urbano? Não, não existe explicação, mesmo porque nós também temos bastantes áreas verdes no centro da cidade, né? Então, vamos dizer, o centro da cidade até agora teve sorte de não ter sido atingido, né? Tá certo. Legal, gente. Na verdade, o secretário aproveitou só para dar essa pincelada aí sobre o distrito, porque ele vai falar sobre um novo projeto aí nos pontos de apoio, né, secretário? Qual que é esse projeto aí? Bom, desde 2017, nós entramos aí numa fase de recuperação dos pontos de apoio já existentes, né? E de 2017 para cá, nós desenvolvemos uma nova forma, uma nova logística para os pontos de apoio. Essa logística consiste em dar destino final a todo o material recolhido pelos pontos de apoio. Fizemos uma nova logística de depósito desses materiais dentro dos pontos de apoio, colocando aí as caçambas Rolon, que são caçambas até 36 metros cúbicos, e de uma forma aí para você carregar mais material e você ter menos problema de um ponto de apoio cheio. E você não ter também os galhos, que era o principal problema, direto em contato com o chão. E lembrar que em 2016 tivemos 75 incêndios em pontos de apoio. Já em 2017 caiu para 21, 2018 para 14, 2019 ficou nessa faca. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos 18 pontos de apoio no município. Eram 15, criamos mais três. Desses 18, já com os três novos, nós já faltam apenas dois para reformar. E juntamente com essa nova logística do ponto de apoio, está sendo criada, onde o pessoal fala, denomina fazendinha, lá será o centro de resíduo verde e madeira do município. Lá nós teremos toda a condição de pegar esse material recolhido, que seriam as árvores, madeira, tudo, sofás velhos, todos serão desmontados. No caso, a árvore será desmontada também. A árvore chega lá, o tronco vai ser separado, os galhos serão triturados, virarão cavaco e isso será feito uma compostagem. Esse material vai poder ser usado pela Secretaria da Agricultura e também é usado em propósito aos proprietários rurais. E o próprio sofá que hoje recolhemos no município, 70 sofás diariamente. Então, esse sofá vai ser desmontado lá na fazendinha, na central de reciclagem, que você vai separar a madeira, a espuma, o tecido e até os grampos. Isso tudo vai voltar para a indústria. Então, não precisaremos enviar esse material para o aterro sanitário, que já vai ser uma grande economia para o município. Caramba, 70 sofás por dia, a Secretaria recolhe? Por dia, por dia. O pessoal não tem, não quantifica, mas o que é jogado, o que é descartado do ponto de apoio, o mais, o que é descartado na natureza, e a gente vive pedindo para a população, falando, olha, gente, tem 18 pontos de apoio no site da Prefeitura, você tem o endereço. Então, nós pegamos ainda os desavisados, jogam na natureza e nós recolhemos e levamos isso ainda para o aterro. E daqui a alguns meses não vamos ter mais esse problema. Acreditamos que agora em janeiro conseguimos já lançar essa, vai ter essa concorrência, que aí nós já vamos fazer a construção, né? Já do barracão de desmonte de sofá. Eu acredito que em 90, 120 dias, poderemos ter aí a condição de começar a operar na fazendinha. Bacana. Deixa eu perguntar para o senhor uma antiga demanda aí da população, que por um tempo até existiu, depois recuaram, isso ainda no governo anterior, que era os pontos de apoio ficarem abertos aos finais de semana. Como é que está essa questão? Bom, até o mês de março de 2021, nós tínhamos um contrato que chamava zeladoria. A zeladoria, ela tinha funcionários 12 por 36, né? Então, o ponto de apoio funcionava 12 horas ininterrumpidas. Quando entrou a pandemia, esse contrato, a própria empresa não conseguiu honrar o contrato e pediu para sair, né? E aí, nós, dentro desse orçamento de 2021, não conseguimos fazer outro contrato nesse nível. Então, o que vai ser feito? Esse ano de 2022, nós prepararemos esse contrato novamente, de zeladoria, para que os pontos de apoio voltem a funcionar 12 horas por dia, né? Aí seria das 7h às 7h, né? Das 7h às 19h. E vamos ver se a gente consegue, já no ano de 2022, já fazer esse contrato novamente. Hoje, nós tivemos que nos adequar, né? Com o que tínhamos. Então, nós colocamos hoje funcionários que trabalham durante o período de 8 horas. Então, ainda está funcionando 8 horas. E nos finais de semana, por fator de economia e alguns pontos que ainda não exijam muito, que não tem muito movimento, esse nós seguramos. Então, nós sempre temos, no final de semana, funcionando 8 a 10 pontos de apoio. Um plantão aí, né? Tá certo. Secretário, para a gente finalizar, a questão de descarte irregular de entulho, lixo aí, principalmente em bairros mais periféricos, estava sendo feita a fiscalização por meio de drones. Melhorou essa situação? Como é que está aí a questão de descarte irregular de resíduos? A questão dos drones, eles voltaram a sobrevoar o município agora há uns 15 dias. Já tivemos algumas notificações que já se tornaram multas. E eu acho que o drone, ele vem não para multar as pessoas, né? É para avisar, para tentar a gente criar uma cultura diferente. O drone está aí para os desavisados. E os que foram autuados, que agora eles entendam que existe local próprio para descarte. Então, vamos continuar com esse trabalho. Ainda não tenho aí, não fechou o mês, eu não tenho como falar para você se aumentou ou se diminuiu. Mas, o que eu posso adiantar, que enquanto esses drones estiverem trabalhando, nós vamos continuar essa persistência com o município para que parem de descartar. Senão, o drone vai acusar e aí nós não temos o que fazer. A questão é a multa, né? É isso aí. Tem gente que só entende pela dor mesmo no bolso, né, secretário? É, é verdade. Está certo. Eu quero agradecer a participação do secretário de Serviços Gerais, Ulisses Ramalho, falando aqui sobre esse novo projeto aí, essa inova iniciativa nos pontos de apoio bacana aí. Inclusive, passou um dado interessante aí, 70 sofás por dia recolhido nas ruas de Rio Preto. Haja sofá. Secretário, obrigado. Se quiser falar mais alguma coisa aí, fica à vontade. Então, eu agradeço aí o convite da Câmara Municipal, você, Alexandre Gama, do presidente, Pedro Roberto. E estou aqui à disposição de vocês. Quando precisar, alguma informação sobre o trabalho aqui da Secretaria de Serviços Gerais, estou disponível.